A primeira santidade de dizer que é um orgulho para mim e para minha delegação, é assim a outra. Há muito tempo eu tinha vontade de discutir com o Papa a questão da desigualdade e tentar mostrar as experiências bem-sucedidas das políticas de combate à desigualdade e à fome no Brasil. Preciso fazer uma discussão com todos os governantes e com toda a sociedade para ver se no século 21 a gente acaba com a desigualdade no planeta. Ela está crescendo, todas as conquistas que tivemos no século 20 estão sendo atiradas dos trabalhadores e eu acho que o momento é extraordinário para esse debate que vai acontecer em Assis e acho que é um movimento extraordinário para que a gente possa fazer em vários outros países debates para discutir a desigualdade no mundo, porque está realmente insuportável. Seja a desigualdade econômica, seja o tratamento à questão ambiental, eu acho que a sua santidade trata esses assuntos num momento bastante adequado. Espero que o senhor tenha todo o apoio de toda a gente, porque não é um tema fácil, não é um tema fácil. Temos muita gente contra, muita gente que não se preocupa com os pobres e esse é um tema que eu quero discutir com muito carinho, para lhe contar todas as experiências do que é possível fazer no Brasil e fazer no mundo inteiro. Então, sou muito grato, vim aqui para agradecer e vim poder discutir um pouco da desigualdade com o Papa. Eu agradeço seu gesto de vencer, eu agradeço muito e estou feliz de poder ver ele caminando por a rua. Obrigado. 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 Obrigado.